Fala Banco comigo! Tudo tranquilo e na paz? Tudo tranquilo e na paz! O canal Ver Crescer vai estar mostrando hoje os patos Esse é macho, esse é macho Fema, Fema, macho Fema, Fema Macho, Fema, Fema, Fema Macho, macho Os patos estão com quantos dias filho? 60 dias! Pode deixar filho! Já enterou 70 dias hoje 70? Mas não era 60 e depois foi 67 agora Você não está contando os dias, né? Essa pata aqui, é uma patinha do mato, é a mãe deles e aquela outra lá é irmã, mas ainda não colocou ovos não, mas estão todos bem desenvolvidos ó Já foi 60, 67, 70 O pato do mato, ele é bem mais ressabiado, o patão Não chega muito próximo não Por que você não comprou aqui esse pato amarelo? O patinho do mato não é aquele pato muito grande não Nasceu, são 18 patinhos Um morreu! Um não sobreviveu, os outros demais todos estão aí E tem uma surpresa além dos patinhos, olha pra você ver ó São todos patos selvagens, patos do mato Além disso, olha só o que os patos andam fazendo por aqui O que? Olha só O que? Arrancou até a pedra ó Essa é a surpresa? E olha aqui qual que é a surpresa Olha qual que é a surpresa Vem cá Vita, você não quer uma surpresa não? Vita querendo é pescar Peraí Olha só, olha só, olha só, olha só Não ficou muito grande não, eu já descobri ela com papel Tem mais aqui Mais? Tem mais Olha, tem um ninho ali Tem um ninho de um passo que é a lavandeira mascarada Como é que você sabe? O papai já piora aqui Gente, olha que beleza Faz tempo que a gente não come Olha, 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 olha Mais uma Mais duas Olha, olha como é que fica o papel, ó Tem outra Nossa, quatro, uma pra cada um Quantas goiabas que tem? Tem várias goiabas Tá gostosa? Não ficou grande não, porque A goiabeira ficou dentro da água Não é plantar quatro Eu vou comer isso aqui também, pode Vai 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 Não vai deixar pra minha mãe não? Vai Vai Aqui A goiaba tampada com o saquinho fica uma... Uma goiaba bem saudada Hum Hum Não ficou aquela goiaba grandona porque Não tem nutriente, ó Ela tá dentro da água Hum Hum Se você gosta aí desse tipo de conteúdo Fica o convite aí Se inscrever no canal Ver crescer fazenda Vem somar com a gente Aciona o sininho pra tá Recebendo as notificações Não tá perdendo nada Fiquem todos com Deus Todos na paz Isso 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 Tchau, tchau.